Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Adentrando a madrugada, então tá ótimo pra falar sobre quem? A nova série da Disney+, Disney+, do Universo da Marvel. Nosso querido, ou meu querido pelo menos, Cavaleiro da Lua. Roda a vinheta! Meus queridos, minhas queridas, nessa semana nós tivemos a estreia de mais uma das séries do Universo da Marvel. Marvel, Disney, o Cavaleiro da Lua. Personagem conhecido por poucos, mas que permite que a Marvel e a Disney, e o nosso querido produtor cinematográfico Kevin Feige, possa fazer ali as suas mexidas, possa trabalhar com a sua genialidade, trabalhar com os melhores do mundo, no ramo do entretenimento, pra chegarmos a obras que, no mínimo, sempre são boas. Então, o Cavaleiro da Lua vem mostrar pra gente, uma personagem que é um herói, não é anti-herói não, que é um herói, mas que tem uma crítica de justiça um pouco diferente, que vai pelo submundo, que vai por trás. As capinhas das histórias de quadrinhos que eu tenho, sempre estão ali com aquele uniforme legal pra caramba, que eu gosto, pelo menos, ali no cemitério. Tem muitas capas ali, uma coisa meio sombria, no cemitério e tal, como tem muitas capas também clássicas do Homem-Aranha, também, né, posicionada ali numa lácte, alguma coisa assim. É mais ou menos nesse tom sombrio. E eu vi com bons olhos essa estreia, esse primeiro episódio. É um episódio que, pra mim, ele é honesto. Ele vai ali mostrando pra você uma construção dentro do que o Steven, com o V, feito pelo Oscar Isaac, possa brilhar dentro de uma interpretação que você vai conhecendo junto. Isso é que é legal. Como o Cavaleiro propicia essa questão de você não ter um autoconhecimento, como é que era, de fato, na história do padrinho, o que ele tá usando, o que ele tá usando, propicia você mostrar ali, né, um algo que já tem um conceito legal, lógico, só que quem não conhece não sabe. Aí vai mostrando pra você ali, ó, como é que esse cara aqui, esse ator bom, foi escolhido pra ser o Cavaleiro da Lua, mais um super-herói, que é super porque tem força, assim, tem força sobre-humana, tem força mística e tudo mais e tal. E aí, vamos ver, vamos construir esse cara e tal. Então ele vai ali, ele domina, é um ator bom pra caramba, carismático, ele tá ali, ele tá ali escolhido, mas também ele tá ali querendo estar, porque ele se escolheu também pra estar nesse universo, ele gosta dali, ele é boa praça, ele é bom funcionário, além de bom ator. Então ele, de fato, assume, né, ele, de fato, assume a magia da Marvel, a magia da Disney é essa, dos estúdios, né, de colocar a gente acreditando naquela personagem ali que tá aparecendo. E isso, como sempre eu tenho falado, a fórmula mágica deles, a fórmula mágica da paz, a fórmula mágica do amor também, que é dois minutos pra três minutos com uma personagem nova carismática pra ficar aí pra sempre. E a da vez é a tal da dona, feita pela Lucy Takeray ou Takeray, é feita, é imediato, carisma imediato. Isso, a Marvel pegou a fórmula e coloca ali, tá tudo certo. Legal pra caramba, você já fica pensando, quando aparecer eu quero ver, tá? De tal forma, gente, sem exagero, de tal forma que você, assim, e essa moça tivesse uma série dela pra fazer aquela personagem, você assistiria? Eu assistiria. É impressionante, é muito bom. E todo mundo, quem faz uma ponta, que é um ótimo ator, ou faz uma voz só como o F. Murray Abram, por exemplo, ou que realmente é quase que um figurante, é um ator desconhecido, que faz uma participação hilária, é muito boa, que tem a ver com o fluxo da história, coisas da Marvel. Então, dando chance também pra nova geração, dando chance pra quem, né, pra quem não é conhecido, brilhar também. Isso é muito bacana. E nesse primeiro episódio, ali de começar com uma música boa, que lembra Johnny Cash, de juntar músicas completamente diferentes, numa trilha incidental, músicas completamente diferentes, que entram no filme de uma forma muito bacana, também tem outra coisa que a Marvel tá fazendo muito bem, que é de ligar a música, não só a música incidental, aquela que vai acompanhando o tempo todo, o desenrolar da história, mas as músicas que são colocadas mesmo, conhecidas ou não, elas são colocadas ali, elas funcionam como personagens do filme. E tem já cenas memoráveis que a Marvel tá fazendo pra gente assistir no streaming como se fosse um cinemão, porque tá ligado ao universo cinematográfico, inclusive, tem toda a lógica, tem toda a inteligência disso, e todo, né, o capital investido nisso. E enche os olhos literalmente. É uma cena lá de uma perseguição de carro que ela é, no mínimo, já, no mínimo, já antagônica, por N motivos. Por N motivos. E aí, gente, quem é que, fora que pode acontecer, quem vai aparecer? Quem, qual o personagem conhecido, o ator conhecido dos filmes que vai aparecer? Vai aparecer? Não vai aparecer? Vai surgir alguma coisa? Qual é a ponta que vai se ligar dos filmes? Mas aí já tem um cara que é o Ethan Hawke. Gente, hoje foi os três filmes que eu falei. Andy Garcia, Clive Owen, e agora, Ethan Hawke. O Ethan Hawke é aquele cara também, é um camarada que é impressionante. Ele envelheceu, mas tem hora que ele parece que ele volta pra trás e tá com uma outra idade mais nova. É muito bom. E ele ali tá como o vilão da história, não se sabe, e toda a interpretação dele, ele não carrega, te convence também. Você sabe que ali é o Ethan Hawke, mas ao mesmo tempo, fica aquele personagem que ele tá colocando ali, aquele personagem que ele tá colocando ali, que no caso é o Arthur Alvon, né? Então ele tá, você fala assim, pô, esse camarada aí, como é que é esse negócio egípcio, né? Que tem toda aquela coisa da cultura egípcia, né? O diretor ali do episódio é egípcio e tal. Bacana, bacana, tudo a ver. Diálogos memoráveis, situações e citações memoráveis, tanto faladas como ou só filmadas. Tá tudo ali. Muito bom. Episódio de menos 50 minutos, você fica com vontade de quero mais, passa rapidinho, é divertido, é Marvel na veia. É isso aí. Então, gente, agradecendo, ufa, consegui. Na madrugada, o Cavaleiro da Lua, tudo a ver. Vamos lá, vamos que vamos. Então, agradecendo mais uma vez a sua paciência, a sua audiência, o seu prestígio aos vídeos aqui do canal. Como diria o outro golar, o de Andrade, que fazia o comando na madrugada, vem comigo. Então valeu, né? Valeu. E amanhece na rua.